Fala galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou fazer o unboxing aqui e mostrar os detalhes, tá? Talvez eu faça também o teste, depende do tamanho do vídeo Desse... como posso dizer? Dessa bomba eletrônica, digital, para encher pneus, né? Pneus, bolas, da Xiaomi, beleza? Comprei no AliExpress, pessoal, paguei R$270 Com frete grátis E levou mais ou menos uns 15 dias para chegar Deixa eu só confirmar 10 de fevereiro foi a compra Hoje é dia 13 de fevereiro Aliás, 23 de fevereiro E tá aqui em casa Então levaram 13 dias, chegou razoavelmente rápido, muito rápido Aqui em casa, beleza? Então vamos lá, vamos abrir Sem mais delongas Vamos ver qual é que é do produto Essa aqui já é a versão 2021, tá galera? Tem duas versões desse cara A versão mais antiga, ela é mais lerda para encher o pneu, se não me engano A versão mais nova é a mais rápida A primeira versão é de 2019 Essa segunda versão é de 2021 Beleza? Então tá aqui a caixa A caixa Veio E veio também com essa pecinha aqui Ah, lembrei Foram R$270 com essa pecinha, pessoal Que é basicamente uma case, tá? Ela protege A pecinha aqui, né? A bomba Então dá para vocês comprarem mais barato até, tá? O link da compra vai estar na descrição Para vocês escolherem aí A caixa está um pouco amassada nas quinas Acontece, é uma compra É um item pesado, tá? É uma compra também que vem de longe, né? Vamos ver como é que o produto tá É... Só mostrando aqui A caixa tá toda em chinês Então não dá nem para saber Como é que é o nome do modelo Que eu esqueci o nome do produto Depois eu coloco aí no vídeo para vocês, tá? Mas vai estar no título também O nome do... Do modelo do produto aqui da Xiaomi Galera, o modelo é o Xiaomi Mijia Tá? 1S, que é o modelo 2021 Beleza, vamos lá É pesadinho, tá? Eu vou pegar... Tirar a embalagem aqui E eu vou pegar o... A balança digital para vocês verem o peso Também vou tirar as medidas para vocês Então vem aqui com o saquinho Que é o saquinho que é para carregá-la Já vem esse aqui junto com ela, independente Aí se vocês vão comprar a case que eu comprei ali ou não Saquinho naquele modelo, né? De puxa e aperta Aqui dentro do saquinho também tem material bom, tá? A propósito E aqui, ó Dentro tem tipo um carrapicho para um bolso secundário Bem pequenininho o bolso aqui Eu acho que é para colocar... Aqui, ó Acredito que seja para colocar... Os bicos, sabe? Deixa eu ver se eu ligo a antena para vocês aqui Aí Tá vendo? É um bolsinho ali Para colocar os bicos E aqui no outro vai a... A bomba em si Bom, esse é um item Que veio Aqui no saco não tem mais nada Vamos para o próximo Aqui tem... Dentro do saquinho aqui Aqui no caso Me parece um adaptador para... Bola de futebol Né? Ou qualquer outro tipo de bola Beleza? Não sei se esse aqui também faz parte Não entendi aqui como encaixar os dois Mas tem essas duas peças Vou deixar aqui Não é o uso que eu vou fazer, né? Eu comprei para encher o pneu da minha bike Depois Aqui dentro da caixa não tem mais nada Vamos ver aqui Muito bem Tá aqui a... A bomba em si E aqui o manual Vem todo em chinês, tá galera? Todo em chinês Então é uma versão global Se tiver versões Esse aqui vai ser uma versão global Porque ele é todo chinês Não sei se os que vendem no Brasil Acabam vindo em inglês Português Beleza? Tá aqui o produto Eu vou tirar as dimensões para vocês Vamos dar uma mostrada aqui para vocês verem Aqui embaixo Parece que aqui embaixo é a tampinha para carga Ó USB-C USB-C, tá? Tem uma luzinha aqui Que deve ser para indicar O carregamento E aqui em cima Coisas em inglês Que eu não faço ideia do que são E é isso Apertei os botões aqui Nada aconteceu Apertei e segurei também não Vamos ver aqui se sai Como é que é que funciona Olha só Saiu Então a princípio Ah Quando eu puxo ele liga Aqui embaixo Acendeu uma luzinha A princípio Originalmente o bico vem Para a boca Aquele bico grosso De slider Não sei Como pronunciar o nome Ah beleza Esse pretinho aqui Deve ser para presta Então a gente enrosca aqui Enroscou Tá pronto para A ponta presta Beleza Mas eu não vou usar a peça O meu é o Schrader mesmo Outro ponto interessante Estão vendo aqui Ele gira infinitamente aqui Ou seja Você consegue enfiar lá no bico E enroscar Sem torcer A mangueira Enfiou aqui Ele desliga Fechou? Vamos tirar as medidas Vamos para as medidas Ele tem De altura Só o produto 12 centímetros Quase 12 centímetros e meio Considerando o cabo Encaixado 18 centímetros Quase 18 centímetros E meio De largura aqui Ele tem 7 centímetros 7 centímetros De altura Ele tem 4 centímetros e meio 4 centímetros e meio Deixa eu desligar o flash Só está atrapalhando Beleza? Medidas dadas 18 e meio 12 e meio 12 e meio Não 6 e meio Aqui Quase 7 Aqui de largura E Aqui de altura 4 e meio Beleza? Os 12 e meio É aqui do corpo Considerando o cabo 18 e meio Agora vamos para o peso Lá vamos nós Para o peso Estou aqui com a minha Balança Então a balança Está zero Certo? Vamos colocar Aqui em cima E está aí 477 Gramas Beleza? Então são 477 gramas Produto pesadinho Muito bem Então está aí pessoal Todos os detalhes Do produto Dados Né? Agora É realmente Já fiz Um box Dei todos os detalhes A questão agora É Testar Né? Estou brincando Com ele aqui Primeira vez Então ó Se você apertar E segurar Vamos ter que colocar De novo aqui Encaixou Desligou Tirou Ligou Parece que ele Sempre inicia em 35 PSI Então vamos lá Ligou Ele sempre vai iniciar Em 35 PSI Tá? Pelo que eu estou vendo Apertou e segurou Ele vai subindo E aí se eu não me engano Ele vai ter 150 PSI Vamos ver 150 PSI Soltei Ele começa a piscar E aí zera Então pelo que eu entendi Ele entende aqui Que Eu deixo Soltei ali O mais e o menos Ele entende Que ele tem que Contar A pressão Então como não tem Não tem encaixado em nada Ele conta zero Muito bem Se eu apertar aqui Esse botãozinho da esquerda É pra acender Esse LED de cima E pelo jeito é forte Vamos fazer um teste aqui Apagar a luz Muito bem Apaguei a luz Ó Sozinho Ah não Ele tem algumas funções Tá? Então tá desligado Liguei Então como vocês podem ver Ilumina bem E a segunda Ele fica piscando assim Tem duas funções Apertou de novo Desliga Beleza A lanterna é boa Tá? Com certeza Dá pra você Se virar Tranquilamente A noite Se vir pra baixo Aqui pra baixar É o PSI E tem aqui Um Circulozinho Que é pra Trocar O tipo Tá vendo? Então você tem Pra bola Ahm Tem um aqui Que parece que é Sem definição Que é esse padrão Aqui que não tem nada Depois vem Um desenho De bike Desenho de De moto Motocicleta Que me parece De carro E da bola Que eu já falei Certo? Acho que é meio que pra Fazer perfis Pré configurados Tá? E esse aqui É meio que sem perfil Beleza? Provavelmente Eu tinha visto Isso já Que por exemplo Se você colocou Aqui no perfil De bola Ele vai ter Um limite Tá vendo? O de bola Ele só deixa Ia ter 16 PSI Porque A bola Não deveria Passar disso Então Pra carro Talvez Tem uma limitação Também Que ele não Vai deixar passar Tá vendo? O carro Ele não tá deixando Passar aqui Do 35 Vamos ver De moto Ó 3.0 É que aqui Tá em bar Pra trocar Pra trocar O bar Opa Calma aí Tá em bar ali Tá galera Depois eu vou ver Como faz pra sair E pra ir pro PSI Mas ele tá medindo Motocicleta E carro em bar A bola E o geral Aqui tá em PSI A bike Também tá em PSI Muito bem Na hora que eu apertar O botão no meio Aqui Cês já viram Ele começa a soprar Beleza? Então O que que eu imagino? Se eu apertar Apertei de novo Ele parou também Do jeito que tá aqui Botei pra 45 Né? Nodo de bicicleta E eu parei De mexer Aí ele volta em zero Encaixei na bicicleta Ele vai dizer Quanto tem De pressão Apertei o botão No meio Aí ele vai Pegar E começar a encher Pra chegar na pressão Que eu deixei Que é 45 Vamos Ah, tá aqui ó Se eu apertar Eu tô aqui na bike Se eu apertar O botãozinho Do círculo Aqui da direita E segurar Ele troca a medida Beleza? Só tem PSI e bar Então apertei Uma vez aqui Na direita Deixa eu dar um foco Apertei uma vez Aqui na direita Ele vai trocando Então agora Tá em moto Aí eu deixo Seguro Da direita de novo E troca pra PSI Aí vim aqui No carro Certo? Tá em bar Apertei E segurei Da direita Ele deveria Trocar pra PSI Ó lá Trocou pra PSI Aí o máximo Que ele deixa O carro chegar Vamos ver É 51 Então o máximo Que deveria ter De pressão No pneu de carro É 51 PSI Aqui na configuração Desse Medidor Tá? Muito bem Vou encaixar aqui Pra ele desligar Ligar de novo Vamos ver Se ele vai lembrar As coisas que eu fiz Ó Ele não lembrou Ele esqueceu tudo Ele lembrou Só O único que ele lembrou Foi o primeiro ali Talvez se eu pegar Aqui do carro Por exemplo O carro Vou trocar pra PSI Ah Vou deixar aqui Em 34 Que eu deixo Meu carro Vou apertar Pra encher Apertei Pra desligar Beleza Então o carro Agora ficou configurado Em 34 PSI Talvez se eu desligar Agora E ligar de novo Aí ele salva Vamos ver Não Não salva Não salva Tá galera Ele não vai salvar Toda vez vai ficar Zerado de novo Beleza? Interessantemente Que esse de sim Aliás Interessante Que esse primeiro aqui Sem perfil Esse primeiro sem perfil Ele parece que salva Então se eu deixar aqui Em 40 Vou deixar em 40 Que é o PSI Que eu deixo Na minha bike Vamos ver 40 Apertar pra encher Muito bem Tem 40 Vou fechar Desliguei Liguei Aí ele salva Tá vendo? Mas os dois perfis Ele não salva Ele não deixa salvo Então os perfis É meio que pré-configurado O único que você consegue Configurar E deixar salvo É o primeiro Tá? Então deixa ele Pra você usar Aquilo que você tem Mais costume Interessante Que aquilo do carro Tá meio que Numa Calibragem padrão Que é 36 Porém Você tem que ficar Trocando de bar Pra PSI Toda vez E tal Enfim Beleza? Agora vamos Pro teste na bike Vamos lá Galera Então o vídeo De unboxing Detalhamento E testes Foi esse Espero que vocês tenham gostado Na descrição Vai ter o vídeo Testando ele Na bike Mostrando Enchendo o pneu Do zero Certo? Enchendo o pneu todo Pra vocês verem O tempo que ele leva Pra encher E tudo mais Fechou? Então é isso aí Se inscreva no canal Pra mais vídeos como esse Vídeo de opinião independente Que eu faço Pro meu uso No dia a dia Um abraço